Achei muito bom, é um lugar espaçoso, né? Que acomoda melhor as pessoas, principalmente os idosos, né? O portal Giba Notícias foi conferir a nova sede da Secretaria Municipal de Saúde na Avenida das Fábricas, em Cianorte. A nova instalação maior e mais moderna, proporcionando conforto para os moradores da cidade e uma melhor infraestrutura para os funcionários. O portal Giba Notícias traz mais informações para vocês. Eu estou aqui com essa senhora simpática, a dona Dilcele. Ficou melhor aqui a Secretaria, dona Dilcele? É, ficou melhor, né? Ficou mais reunida agora. O que a gente tem que correr fazendo, os processos dos medicamentos, as consultas, né? Ficou mais junto, né? Precisava disso. Está bonito o ambiente, está bem legal, assim, espaçoso, né? Está bem legal, bem agradável. Agora os médicos a gente já conhece, os médicos são todos gente boa, né? Eles atendem bem, né? Só melhorou o ambiente, né? O ambiente, a localização, né? Ficou muito bom. Tem um lugar para estacionar, tudo, né? Então ficou bem legal aqui. Para mim está bem, viu? Está uma beleza, porque a gente chega bem atendido, né? As meninas são ótimas de atender, né? E o ambiente também, né? Bem espaçoso, né? Então já conheço a menina ali também, né? Então fica bem melhor para nós, né? Principalmente eu, idosa, que não tenho de... Dependo da minha menina, né? Para me levar, então trazendo para um local só e resolver tudo, a gente já sai bem tranquilo, né? O que você achou desse ambiente? Eu achei muito bom. É um lugar espaçoso, né? Que acomoda melhor as pessoas, principalmente os idosos, né? Então eu achei muito bom. Hoje é a primeira vez que eu estou vindo, né? E eu estou gostando. Está cada vez melhorando mais, né? Para as pessoas. Héler, o que nós queremos entender? Que o pessoal falou assim, ah, mudou lá para a Avenida das Fábricas. De primeira era no centro. E nós vamos entender o porquê dessa logística. Ah, sim. Primeiro começa pela qualidade da estrutura, né? O prédio está com uma estrutura incrível, né? Ampla, trazendo conforto tanto para os servidores, quanto para a população que vem procurar a assistência aqui, né? Essa região vai proporcionar mais estacionamento também. Logo está começando com uma obra aqui na frente para poder aumentar a quantidade de estacionamento, para ficar mais acessível também para a população. E também temos os pontos de ônibus, né? Que é referência aqui e consegue ter uma boa localização, uma boa mobilidade da população em Cianorte, né? E outro grande benefício, né? É que esse prédio conseguiu comportar vários serviços da saúde em um único prédio, né? Hoje nós temos aqui a Secretaria de Saúde, a Assistência Farmacêutica e o Centro de Especialidades, todos no mesmo prédio, né? Conseguindo trazer mais benefícios para a população que fica com todos os serviços mais centralizados e consiga se tornar mais referência para a população. Ô, Éder, o porquê esse local? Esse local, ele é um ponto estratégico, né? Porque nós estamos tanto próximo do centro da cidade quanto próximo dos bairros. Então, ele tem uma facilidade da chegada da população que procura os serviços, então, tem que conseguir escoar e conseguir chegar à população de mais fácil acesso para procurar os serviços que a gente oferece. Éder, quais são os serviços hoje que são oferecidos aí para a comunidade de Cianorte? Então, aqui na Secretaria, a gente pôde centralizar alguns dos atendimentos. Tanto o Centro de Especialidades Médicas, que hoje nós temos sete consultórios que realizam as consultas médicas, o Centro de Distribuição Farmacêutica, né? Que é onde libera cadeira de roda, muleta, cadeira de banho e já a Secretaria de Saúde, onde já realizava os seus atendimentos. Liberação de exame, liberação de cirurgia e também o Centro de Transporte. Quando o paciente necessita que vai fazer atendimento fora, em outra cidade, aqui também é realizada a agenda do carro que vai ser transfeito o transporte para outra cidade. É um prédio confortável, climatizado, amplo, tanto para os servidores, quanto para a população que procura a assistência. Então, foram diversos benefícios que a gente pôde concentrar num único prédio. Éder, eu quero agradecer, obrigado aí por estar sempre à disposição para não atender o portal, mas sim o anseio, né? Para trazer aí à comunidade o que se passa dentro da Secretaria. E conte com a gente sempre para divulgar as boas novas. Giba, eu queria agradecer muito a sua presença por estar aqui oportunizando em mostrar a qualidade do serviço que a gente vem oferecendo e a qualidade do ambiente também. E eu coloco aqui à disposição sua e de toda a população de Cianorte que se precisou, a Secretaria está aqui à disposição do Cianortense. Parabéns, a gente veio conhecer aqui o ambiente. O povo falou, mudou lá para as vendidas das fábricas, tudo. Eu falei assim, vou acompanhar, vou ver como é que ficou lá o ambiente. Parabéns, Vinícius. Eu sei do seu amor pela população e algo que eu tenho falado assim com o nosso público. E eu tenho esse lembro na minha vida. Se não for para fazer a diferença na vida do próximo, não tem sentido viver nessa terra. E eu vejo o carinho que você tem aí pela saúde de Cianorte. Então, Giba, obrigado. E a gente faz isso para beneficiar a população, que a gente puder fazer para ajudar, para beneficiar, vamos continuar fazendo. Portal Giba Notícias, de olho no que acontece em Cianorte e na nossa região.